Minha maroca resolveu pra gosto seu me abandonar Porque os fadistas nunca sabem trabalhar Isso é besteira que nas croque brilha e cheira a noite inteira Bem após as frutas que dá gosto de saborear Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu coração me deixou É quando, solitário tempo Pelas ruas de minha cidade Secar dos olhos estas lágrimas E no peito esta saudade